Olá pra você, são 11 horas e 30 minutos, a gente tá aqui acompanhando o nosso programa da comunidade, você fica aí do outro lado esperto, que a gente vai conversar agora com você que tem do outro lado, já tá ligado os nossos telefones, o 3307 39 51 e 3307 39 52, são agora são 11 horas e 31 minutos, a pessoa é míope, né? Aí a pessoa é meio míope, não enxerga nem o horário. Olha só, gente, a gente vai agora ao vivo, ao vivo não, a gente vai falar agora com o Bruno Fonseca, que foi lá na comunidade no Rio Piorini, Rio Piorini é um bairro que não é de hoje nem de ontem que a gente traz denúncia, é um bairro que é uma comunidade extremamente problemática com infraestrutura, eu mesma logo que cheguei aqui no nosso programa da comunidade, fiz várias matérias lá no Rio Piorini e a gente vai trazer pra você agora mais uma denúncia, porque parece que não tem fim a reclamação da Rio Piorini. São 11h31, o Bruno Fonseca foi lá conferir, é ele que traz a denúncia da comunidade na tela. Oi, Márcia, eu tô aqui, ó, bem aqui, ó, esse terreno aqui, ó, na rua Rio Madeira, que parece um matagal em metade de um campo de futebol, não é mesmo, Márcia? Olha só, há mais de 13 anos este terreno é abandonado, segundo os moradores ele tem dono, mas até agora é assim, ó, desse jeito aqui. E olha só, Márcia, a gente tá aqui no bairro do Rio Piorini, no colônia Terra Nova, na zona norte da capital, e os moradores procuraram a nossa equipe de reportagem pra reivindicar a situação deste terreno e desta rua, que a gente vai já falar da rua, mas antes, esse local aqui, Márcia, ele tem servido para algumas pessoas, né, fazerem o uso de entorpecentes. A noite aqui é um perigo, todo mundo fica com medo, a polícia, segundo eles, não vem pra cá. A gente vai conversar com o Elione, ele foi um dos que procurou a nossa reportagem. Elione, tu mora aqui há quanto tempo, Antônio? Na verdade, vai fazer 12 anos que eu moro aqui, mano, 12 anos, 12 anos, 12 anos, sim. E sempre foi desse jeito? Sempre foi desse jeito, entendeu? Na verdade, eu limpava um desses terrenos aqui, aí o pessoal me denunciava dizendo que eu queria invadir o terreno, entendeu? Sempre foi desse jeito, nunca passa de um dono pro outro, mas o cara que compra nunca limpa, nunca limpa, nunca limpou. Entendeu? E é desse jeito aí, mano, abandonado, é rato, é caramujo, é tudo de porcaria, é carapanã. Pode causar até doença, né? Tá certo, olha só, o Elione falou de um dos problemas aqui da Rua Rio Madeira, que é esse terreno aqui, são três terrenos, são três lotes, né, a gente tá vendo aqui, ali tem um banheiro no final, mas é um banheiro de uma casa atrás do terreno, né, então ali, aquela área ali, Márcia, e pra você que tá assistindo o programa da comunidade, fica abandonado à noite, né, então à noite a festa é aqui, a festa com muita fumaça, viu, Márcia? Os usuários, eles aproveitam esse momento. A gente vai começar agora com outro morador aqui, ó, como é que é o seu nome, querido? Emilton. Emilton, a gente tá vendo, né, Márcia, aqui nas imagens do Anderson Tavares, que o asfalto, ele vem até aqui, ó, até aqui, ó, a metade da rua, tem um pedaço de asfalto lá até lá embaixo, né, e aqui, nos dois lados, ela é deteriorada. Você tava falando que já foi dez vezes no Distrito de Obras, é isso? Isso é verdade. Então, com dez vezes que eu vou lá, né, pedir pra vir aqui, aí, o que que eles falam? Eles falam que só vem quando tiver mutirão, né, e esse mutirão não sabe lá quando é, aí, agora, a última vez que eu fui lá, eles falaram que não tinha mais previsão, porque eles já tinham botado o... o trabalho deles já foi pra outro local, entendeu? E a gente vai lá, e eles falam que não pode fazer nada, até falei que os moradores estavam revoltados, que queriam fazer reivindicações, né, aí, não, vocês podem fazer, que vocês estão no direito de vocês, mas eu falei, mas não é isso que a gente quer, né, a gente quer que vocês vão resolver o nosso problema, porque a gente paga nossos impostos, né. Você mora aqui há quanto tempo? Qual é o teu nome? Bruno. Bruno, meu xará. Como é que é, Bruno? Você tava me falando que as outras ruas foram asfaltadas, essa aqui, só um pouquinho, né? É, eu queria só reclamar um pouquinho, porque eu queria saber que direito as outras ruas têm, que a nossa não tem, e porque eles fizeram todas as ruas desde lá de cima, e pularam a nossa aqui no meio do caminho, e já pularam lá pra outra rua. E aqui, no dia que vieram trabalhar, no último dia, um nosso colega aqui da rua parou e perguntou por que eles não estavam vindo terminar a rua. Aí eles disseram, não, a gente vai terminar dia de quinta, sexta ou sábado. Aí o cara perguntou, mas quando realmente vocês vêm? Aí disseram que ninguém vem mais, não dá mais pra vir, que a gente vai pra outro local. E falaram que a gente não vem mais. Aí eu queria saber por quê, que direito as outras ruas têm que a nossa não tem. O carro de lixo nem vem mais, acho que, enquanto não ajeitar... Tá certo, a gente vai começar com uma outra moradora aqui. E carro de lixo, então, como ele acabou de dizer, não sobe aqui? Não, não sobe. No momento aí não sobe mais. Eles sobem correndo pra pegar os lixos, quando não, eles falam se vocês vão ter que colocar o lixo de vocês lá embaixo ou na principal. Então a gente fica a ver navio, né? Porque aqui, quando chove, ninguém tem condições de sair de casa. Que fica só o lamaçal, o carro não sobe. A rua Rio Madeira, ela dá acesso à outra rua do bairro, ali de baixo, e também a rua principal, onde as pessoas fazem ali, né, o acesso ao transporte coletivo. A gente vai chegar aqui na casa da Juliana. Essa rua fica muito difícil, né, porque a gente tem automóvel, temos as motos, nossos carros, criança que brinca na rua. Já aconteceu vários acidentes, né? Meu marido já se acidentou na moto aqui por causa do dia chuvoso, né, que fica muito liso. As pedras lá de cima vêm arriando na rua. Todas as outras ruas já receberam aí o asfaltamento e essa daqui não. E além do asfalto ser ruim, né, além do asfalto estar nessa situação, eles também, Márcia, reivindicam a situação de bueiro sem tampa, o que pode causar aí também sérios problemas aqui na rua Rio Madeira. Se vem uma criança para a taberna, né, padaria, essas coisas, eles vão cair. E tem dois bueiros aqui. Tem um bueiro aqui desse lado e tem outro do outro lado, né, no lado esquerdo e na direita. Então, se isso aqui ficar aberto, vai cair uma criança, onde que essa criança vai parar? Olha só aí, ó, a gente já teve, já viu vários casos de acidentes que já aconteceram com crianças, com pessoas, né, caindo dentro de bueiro. Um senhor também já foi, teve esse acidente aí. Olha só, é muito difícil mesmo, Márcia, a situação aqui, né, essa situação criada pelo tempo aqui na rua Rio Madeira. São vários, são crateras, né, criadas aqui, né. E a gente vê aqui que essa rua aqui, essa rua aqui, a Avenida Rio Branco, ela é bem asfaltada, as pessoas vão e voltam tranquilamente, mas chegou aqui na Rio Madeira, mano, já era. Então, Márcia, são com essas reivindicações que a gente fica por aqui. Eles querem aí o serviço de asfalto e também que o proprietário deste terreno aqui da rua Rio Madeira, ele venha fazer alguma coisa para a segurança dos próprios moradores. Eu volto com você no estúdio, Márcia. Bruno, muito obrigada, a gente está vendo aí mais uma vez a denúncia do Rio Piorini, que não é nova essa denúncia, é uma denúncia antiga, uma denúncia que a gente reitera, 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 reclama, 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 e infelizmente a gente não vê o resultado. A Secretaria Municipal de Infraestrutura respondeu para a gente que está com obras em alguns municípios. Disse aqui, mencionou os municípios, Terra Nova, Igarapé do Passarinho, no Monte das Oliveiras e tudo. Desculpa, ruas, bairros, o diretor está me corrigindo, dizem que eu estou falando municípios, não são municípios, são bairros. E aí esses bairros aqui estão com frente de obras, segundo informações, mas não falou nada sobre o Rio Piorini. Simplesmente quando as chuvas começarem a cessar e o verão iniciar, ou seja, quando acabar a chuva, é que as obras começam na Rio Piorini, vai entrar na programação de obras no Rio Piorini. Não é de hoje essa reclamação. Eu fico muito triste de ver que ainda o Rio Piorini não foi resolvido até hoje. Não é de hoje. É uma reclamação que já dura anos, há pelo menos cinco anos, que é o tempo que eu estou aqui, já no nosso programa, que eu já fiz vivo aí do Rio Piorini, reclamando da rua do Rio Piorini. E infelizmente a gente vê essa situação. Asfalto quebrado, barro batido, mato alto, não tem infraestrutura, não tem bueiro, não tem uma calçada decente. Essa calçada que tem aí, quem faz é o próprio morador. E a gente vê o morador resolvendo o problema, que é quem é para resolver, é a prefeitura. Aí vê aí, o bueiro feito de qualquer jeito, não tem grade, não tem nada. Chove, vai cair terra nesse bueiro. Não estou nem falando do lixo que eventualmente alguém jogue na rua, não. Estou falando da terra mesmo que está ali e que quando chover vai entrar no bueiro. São 11 horas e 39 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente vai agora mudar de assunto. Hoje é 1º de maio. Sexta-feira foi um dia marcado por muitas manifestações. A gente viu aí a cidade, pegou fogo. O Brasil inteiro foi muito marcado por manifestações por causa da reforma trabalhista, que já foi aprovada na Câmara Federal e agora segue para o Senado. Não tem data ainda para seguir para o Senado. Mas tem uma outra reforma que também está tirando o sono de quem está trabalhando e de quem já trabalhou muito, que é a reforma previdenciária. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, pode começar a fazer perguntas a partir de agora. 3307-39-51, 3307-39-52. Os telefones estão abertos para você fazer pergunta. Pode fazer pergunta também pelo WhatsApp, o 991-53-79-59. E o Facebook também está ligado para você, está conectado com você que está do outro lado. Pensando nesse dia importante, esse dia que a gente trabalha aí, que a gente está aqui de plantão, o pessoal está em casa preocupado, a gente está trabalhando, tudo bem, mas como é que vai ficar a nossa aposentadoria? Pensando nessa situação e principalmente aproveitando esse dia que muita gente está de folga, está em casa acompanhando o programa da comunidade, nós trouxemos hoje aqui nos nossos estúdios a doutora Michele Xavier, que é presidente da Comissão de Direito Previdenciário da Ordem dos Advogados do Brasil e ela vai conversar conosco aqui sobre essa famigerada reforma previdenciária. Justamente para tentar explicar para a gente, doutora Michele, como é que vai ser a vida, como é que vai ser a vida de quem está trabalhando? Como é que vai ser a vida da aposentadoria desse povo, da nossa aposentadoria, porque eu também me encaixo, porque eu também colaboro com o regime geral de previdência e a gente vai tentar conversar sobre esse assunto e tirar as dúvidas de quem está acompanhando a gente. Bom dia, doutora. Bom dia, bom dia a todos os telespectadores. Vamos aqui tentar explicar, exemplificar como que ficou essa mudança agora que tivemos com o texto original, que teve agora um texto substitutivo da PEC 287. Quais foram as principais mudanças? A gente tem hoje uma legislação em vigor que determina a idade, tempo de contribuição, quanto que você vai contribuir, esse teto de contribuição, o que nesse primeiro momento a gente já pode mencionar com relação à idade e tempo de contribuição? Quais foram essas mudanças? É importante, primeiramente, para as pessoas entenderem, hoje, no regime geral da previdência social, nós temos dois tipos de benefícios programados, que é a aposentadoria por tempo de contribuição e a aposentadoria por idade. A aposentadoria de tempo de contribuição, hoje, o homem aposenta com 35 anos e a mulher com 30, independente de idade. E tem também a espécie do benefício que chama aposentadoria por idade, que é para o homem com 65 anos, a mulher com 60, e que tem que ter 180 meses de carência, 15 anos de contribuição. Então, o que muda através dessa PEC 287? Como nós poderíamos dizer, para exemplificar, vamos ter uma junção dessas duas aposentadorias com o fim, especificamente, da aposentadoria por tempo de contribuição. visto que hoje, nesse atual texto, se ele for aprovado, que é importante a gente elucidar para todos, que nós estamos falando de uma proposta, a emenda constitucional, então esse texto ainda pode sofrer mudanças, alterações até a sua aprovação. Então, voltando, o que muda é que é o fim dessa aposentadoria por tempo de contribuição, porque agora vai ter uma idade mínima exigida. Então, assim, esse texto, primeiramente, era 65, muito se discutiu, o pessoal questionou, porque estava tendo 65 anos para homem, como 65 anos para mulher, e 25 anos de contribuição. Então, aqui, agora, o governo, com o objetivo de que esse texto seja aprovado, ele fez a redução. Mulher passou a 62, e homem, 65. Lembrando que as coisas estão ainda em discussão. Todas essas normas, essas regras, esses detalhes aí, que a doutora Michelle está falando agora aqui, ainda estão em discussão, porque chegou-se a aventar que os homens e as mulheres teriam que ter a mesma idade, ou seja, 65 anos. Muita gente pulou, muita gente reclamou, e aí baixaram três anos dessa exigência das mulheres. São 11 horas e 44 minutos, a gente está recebendo hoje, aqui nos nossos estúdios, a doutora Michelle Xavier, que é presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, e nós estamos aqui para tirar dúvidas sobre a reforma previdenciária. O pessoal que está em casa, a hora é agora, o momento é esse, tá? Então, façam sua pergunta e retirem suas dúvidas. O Nenê, qual é o bairro do Nenê, diretor? Nenê, do Zumbi, já fez aqui uma pergunta, ele quer saber, afinal de contas, quais são essas modificações, o que efetivamente vai ser modificado e se vai ter realmente esse impacto econômico, porque a grande alegação deles é que a reforma previdenciária pode no futuro quebrar, né? Ela pode não ter mais condições de sustentar os aposentados. Isso realmente é verdade? É, em tese, a OAB Nacional até se posicionou sobre esse assunto, justamente pelo fato de que a ANFIP, que é uma associação dos auditores federais da Receita, eles falam que não há déficit na Previdência. Então, o que se discute é que o governo, nos cálculos, não coloca todas as contribuições do artigo 195 da Constituição Federal. Então, a discussão, basicamente, é essa. Há quatro dias foi um instaurado da CPI da Previdência, onde vai ser analisado esses cálculos, né? Essa auditoria autuarial da Previdência para, porque a discussão de todos os advogados previdenciaristas é justamente essa. Porque tudo embasa essa grande mudança, essa grande reforma, é basicamente em virtude desse déficit, desse suposto déficit. Então, o que os advogados buscam? Um cálculo autônomo, independente, diríamos assim, porque o governo fala e nós sabemos que o governo não está colocando a parte assistencial, que é o artigo 195 da Constituição Federal, além de ter um desvio desvio da receita da DRU, né? De 30%. Então, se tira do que tem da Previdência e do valor destinado, ainda 30% para pagamento de dívidas públicas, o que o governo assim tiver interesse em pagar. Então, assim, é difícil acreditar em déficit quanto temos auditoria da Receita Federal falando que não há déficit e quando tem um desvio de 30% para outra finalidade, além de que, assim, sempre a discussão é se tiver que ter essa reforma, se com a CPI ficar comprovado que essa, tenha a eminência dessa, sofrer um prejuízo nessa Previdência, qual seria a forma que menos prejudicaria o trabalhador, né? A parte social. Então, assim, nós temos a possibilidade de cobrança de dívida ativa que tem muito o NSS e não tem essa cobrança, fiscalização dos empregadores que não pagam a Previdência. Então, nós temos várias outras formas. Isso tem muito, infelizmente, né? Isso, tem várias outras formas antes de chegar a mexer na parte do trabalhador, o contribuinte. Porque a gente vê isso muito, viu? A gente vê isso, por exemplo, com o FGTS. Infelizmente, antigamente, o FGTS, o empregado, ele podia cobrar até 20 anos de FGTS. Hoje em dia, só pode cobrar 5. Então, se você é um empregado antigo, um bom empregado e está vendo lá que o teu empregador não está depositando o FGTS, ou você entra com uma ação contra ele e perde o teu emprego, porque qual é o empregador que vai manter o empregado que está promovendo uma ação para a cobrança de FGTS? Sim, sim. Ou você perde o seu emprego e então você arrisca e perde o FGTS. Eu acho isso extremamente injusto. Eu não sei qual vai ser o posicionamento aqui da doutora Michelle com relação a isso, mas eu acho isso extremamente injusto porque o empregado que é aquele empregado que fica ali, que tem, de repente, anos de casa e é um empregado de alta confiança e infelizmente abre mão do FGTS para não ter que perder o emprego. E com o FGTS, com a contribuição do INSS, são 20 anos, se eu não me engano, não é isso? É uma ação federal, você tem que entrar na justiça federal, para poder cobrar esses 20 anos de contribuição. Aí eu pergunto, tem gente aqui fazendo, eu tenho aqui um monte de perguntas para fazer, mas eu vou dar prioridade às dúvidas de quem está ligando para a gente, fazendo o questionamento, quem está assistindo. Tem uma pergunta que diz o seguinte, eu já tenho 66 anos, não conseguia uma mulher, disse que não conseguiu se aposentar, e aí? Por esse regime que hoje está em vigor. Que é importante dizer para vocês que o regime, a reforma, ainda não está em vigor. Então nós estamos discutindo aqui o que hoje está em vigor, então vamos trabalhar com isso nesse momento. Ela diz que ela tem 66 anos, não tem 15 anos ainda de contribuição, não conseguiu se aposentar. Tem que cumprir esses 15 anos. Agora a situação dela fica pior, ela vai ser uma pessoa bastante prejudicada com essa reforma, porque em tese ela poderia estar aposentada com 60 anos, se ela tivesse esses 15 anos de contribuição que ela falou, que na verdade são 180 meses de carência, ou seja, o benefício pago mês a mês, então ela não pode chegar lá e falar vou pagar 5 anos, porque não vai valer como carência, então ela tem que ter 180 meses de carência pago mês a mês na nossa legislação atual, na lei 8.213 de 1990, agora o que vai acontecer com ela? Eu não sei, ela não falou o tempo de contribuição que ela tem, mas quando entrar em vigência ela vai ter que passar a ter os 25 anos, ela já tem os 15 anos. Não, não ligue para mim não, que a senhora vai me ver falando sozinha aqui várias vezes, tá? O diretor está me dizendo que essa moça, essa senhora que acabou de mencionar aqui, ela disse que ela tem... Diretor, me corrija aí, ela tem 66 anos e já tem os 15 anos de contribuição? Não sei por que que ela não conseguiu aposentar. Ela deveria estar aposentada e de qualquer forma ela tem direito adquirido, então por mais que mude, se ela já implementou todos os requisitos para essa concessão desse benefício, agora ela tem que ver o porquê que ela não está conseguindo, o que que está faltando, através, ela pode ir no NSS, pegar um documento chamado KINIS, ver se tem algum vínculo extemporâneo, ver se tem algum vínculo aberto para estar fazendo esse acertamento, se não conseguir, procurar um advogado especializado na área, entrar com a ação que ela vai conseguir receber esse benefício sim, que ela já deveria estar recebendo em tese. Agora, estão perguntando aqui com relação aos benefícios do INSS, eu vou fazer a pergunta porque as pessoas estão questionando, mas eu tenho a impressão que não entra nessa reforma, são as aposentadorias por invalidez, por doença, como é que está funcionando aí? Tem alguma modificação? Não, não temos ainda nenhuma mudança, temos com a MP agora em vigência, que mudou, no caso, para readquirir a qualidade de segurado, mas essa MP está prestes a caducar, ainda não foi em votação, e também a revisão dos benefícios previdenciários, os benefícios acidentários ou de doenças, tanto auxílio-doença como invalidez, concedidos também via judicial. Então, nós estamos atualmente com essa MP, 767, mas que tudo indica que ela pode estar vindo a caducar e perder seus efeitos. Então, vamos lá, a gente está conversando aqui com a doutora Michelle Xavier, que está trazendo para a gente informações sobre a reforma da Previdência, como é que vai ficar a situação de quem hoje está trabalhando, está com a idade, como é que vai ser a situação dessas pessoas para poder se aposentar caso a reforma da Previdência passe nos moldes em que ela vem se apresentando e que os políticos vêm conversando e que o presidente vem dialogando. Enquanto o diretor está ali separando as perguntas para a gente questionar aqui, eu vou entrar na situação do trabalhador rural. O trabalhador rural era aquele trabalhador que não tinha nenhuma contribuição para a sua vida toda trabalhando com a terra para sustentar a sua família, podia ir lá no INSS e requerer a aposentadoria como agricultor. Como é que vai ficar a situação deles agora? Eu ousaria dizer que o benefício rural foi o trabalhador rural foi o mais prejudicado com essa reforma. Primeiramente, para as pessoas entenderem, o tempo para a aposentadoria por idade do trabalhador rural hoje atualmente é 60 anos para homem e 55 para mulher. No primeiro texto, ele ia ficar equiparado ao trabalhador normal, o trabalhador urbano. No texto substitutivo, o governo recuou e deixou o homem aposentar com 60 e a mulher com 57. Mas o problema maior do benefício rural é que hoje quem vive em regime de economia familiar independe de contribuição para estar aposentado. O que isso quer dizer para o pessoal de casa entender? Se eu tenho 15 anos de atividade rural e que eu vivo em regime de economia familiar, que eu planto para comer, é que eu vendo em pequenas, troca com meu vizinho, pesco para sobreviver, eu não preciso de contribuição. Então, eu não preciso estar vertendo contribuição para o NSS, que eu tenho direito quando 55 e 60 homens e eu provar esses 15 anos. Então, eu não tenho que ter contribuição, eu só tenho que ter prova desse tempo que eu realmente vivi em regime de economia familiar. Agora, com esse texto, embora teve o recuo na idade, que ficou 60 para, manteve 60 para homem e 57 para mulher, o que acontece, o prejuízo maior é que vai ser exigida contribuição. Então, esse trabalhador rural, agora ele passa a ter que contribuir também com a previdência como um contribuinte individual. Se estuda um percentual mínimo de 5%, mas o prejuízo maior é que hoje o marido geralmente que trabalha na mesma casa em regime de economia familiar, ele basicamente tem os documentos no nome dele, mas ele provou essa atividade, a mulher empresta esses documentos e consegue também aposentar. Agora, você imagina, além deles contribuir, vai ter que o homem contribuir com esse possível 5% sobre o salário mínimo e a mulher também. Então, nós vamos ter uma redução drástica dessa aposentadoria rural. E é importante que às vezes sempre a discussão, ah, mas eles conseguem a aposentadoria e eles não contribuem, isso não é justo. É importante que a legislação, quando ela trouxe isso, foi justamente por conta do êxodo rural, com a mudança do homem do campo para a cidade. E a população, nós precisamos de pessoas no campo, porque nós precisamos de alface, nós precisamos de tomate que são produzidos no campo. Então, assim, não é que o legislador foi bom para as pessoas, ah, você não precisa contribuir, não. É que ele quer que você fique na zona rural, justamente. Foi um incentivo dado a essas pessoas para que as pessoas pudessem ter a produção rural. Agora, olha só, gente, vamos fazer aqui uma pergunta, o pessoal está questionando muito o benefício do idoso. O benefício do idoso é aquele benefício do idoso que não tem mais condições de se sustentar. Eu estou concluindo que seja esse o questionamento, tá, diretor? Eles estão questionando o seguinte, o idoso nunca contribuiu, já está muito velhinho, de repente não teve filhos ou os filhos também vivem numa situação muito apertada, não tem condições de sustentar esse idoso. Ele pode ainda requerer o auxílio ao idoso? Sim, o que ele está falando provavelmente seja do BPC, que é o LOAS, é uma lei orgânica de amparo social, ela é tanto ao portador de deficiência, tanto para o idoso de 65 anos hoje no texto atual que prova não ter condição de manter a sua subsistência e nem ter mantida pela sua família. Então ele tem que provar essa miserabilidade que a lei fala. Então o que acontece nesse BPC, nesse LOAS, o que mudou nele basicamente? No texto originário, o que tinha a mudança? Primeiro, ele ia ter que ter 70 anos. Segundo, ia ter desvinculado ao salário mínimo. Hoje, pela Constituição, ninguém pode receber nenhum benefício menor que o salário mínimo nem acima do teto do NSS, que hoje é 5.331,31 centavos. Então basicamente, o que essa pessoa vai sofrer agora? Esse aumento, o texto foi substituído, com esse texto substitutivo, ele passou agora, vai ter que ter 68 anos. Então ele continua tendo esse direito, mas vai ter uma regra que ele começa com 65 anos, com 3 anos da lei, se ela for votada em 2017, a partir de 2020, a cada 2 anos, ele aumenta a 1, até chegar aos 68, que vai ser o limite, até se a expectativa de vida pela tabulada do IBGE não aumentar, para ele estar recebendo esse benefício, mas ele continua sim recebendo, só mudou a idade para ele conseguir esse benefício. Vamos falar sobre os limites de quem acumula. A aposentadoria e a pensão do marido. A esposa tem também a aposentadoria, porque ela contribuiu, e o marido tem a sua aposentadoria. Normalmente o marido morre hoje, ele morre e deixa essa pensão para a esposa. Como é que vai ficar agora com essa modificação? Essa é uma discussão que os advogados previdencialistas vêm muito discutindo, porque são vertentes de contribuição diferentes. Então eu, como eu faço a minha contribuição, meu esposo faz a contribuição dele, então hoje, se eu aposento e se meu marido falece, eu posso receber a aposentadoria minha, porque eu verti essa contribuição para o NSS e eu posso estar recebendo a dele, porque ele também verti a contribuição ao NSS e veio a falecer. Então eu posso fazer cumular independente do valor que se cumula. Agora, no texto originário da PEC 287, não ia ser permitido cumulação. Então o governo fez esse recuo e agora pode cumular desde que seja até dois salários mínimos. Então basicamente, vai poder cumular quando o homem estava ali, eu vou receber uma pensão de um salário mínimo e quando eu também inverto contribuição para receber um benefício de apenas também um salário mínimo. Então eu não posso exceder a dois salários mínimos. E aí, como é que fica a mulher agora, não vai mais receber então essa contribuição dele? Se não tiver filhos? É, porque assim, como é que ficou essa situação com os filhos? Porque assim, o que que acontece? Se ela, ela tem, se ela tem o direito a esse benefício, e ela tem, eu recebo uma pensão de, eu recebo uma aposentadoria supor de 3 mil reais, eu não vou poder cumular. Os filhos, é assim, é importante dizer que na dependência da lei 8.213, tem os, eu diria, os segurados que são, independe de provação. Então, por exemplo, a esposa, um dependente vai excluir na classe dos outros. Então assim, o filho, se ele não tem aposentadoria, se ele não tem, e ele tem a idade, né, claro que ele não vai ter aposentadoria, se ele não tem até 21 anos, né, ele pode estar recebendo a pensão, agora a esposa não. Vamos falar dos professores e dos policiais, como é que ficou a idade mínima deles? Então, os professores também no texto, ficou, o primeiro texto ficou como trabalhador urbano, então o governo agora colocou nesse texto substitutivo, a idade mínima de 60 anos, a mulher, né, o homem 60, a mulher 65, podendo assim, o que vai ser, o que vai acontecer é que neles teve a junção, vai ter também essa idade que vai ser progressiva, mas não teve a distinção quando chegar a idade para aposentar de 60 anos, não teve, nesse caso especificamente do professor, não teve a distinção, então o homem e mulher ficam com 60 anos. Olha só, são 11 horas e 59 minutos, quem já aposentou é aquela história lá que todo mundo fala, né, a questão do direito adquirido, né, ninguém vai ter nenhum direito de ser modificado quem já está com a sua aposentadoria lá consolidada, isso aí não mexe com ninguém não, né, só para tirar essa dúvida porque o diretor agora no último minuto desse primeiro tempo, ele soltou essa pergunta aqui no meu ouvido, então só para esclarecer para quem está em casa, a gente vai para o intervalo rapidinho, mas depois do break a gente continua falando sobre esse assunto porque está todo mundo com muita dúvida, está todo mundo questionando muito sobre isso e eu vou aproveitar para fazer uma pergunta aqui para a minha tia Rita que eu estava com ela ontem, no domingo isso, conversando com ela, ela vai se aposentar ainda esse ano e tal, a pergunta, e aí, mas vai mudar alguma coisa para mim, não sei o que, daqui a pouquinho depois do intervalo a gente vai responder essa pergunta, a gente volta já já. E aí, Legenda Adriana Zanotto